Música Boas pessoal, bem vindos ao 31º vídeo da apresentação oficial da maior coleção de videojogos portuguesa. Continuando a mostrar-vos as molduras dos jogos do Super Game Boy. Dos jogos de Game Boy, claro. Aqui temos Street Fighter 2. Na minha opinião, um dos melhores trabalhos feitos para o Super Game Boy. Só que vou dar a dificuldade, fazer isto para o campeonato. O Ryu sempre foi um dos meus personagens favoritos. Este cenário que tínhamos agora aqui era do Ryu. E como foi escolhido o do Bison, muda completamente a moldura. Teля de Feitar 2. Tem. 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 O Defensor 2 sempre foi um dos meus jogos, um dos melhores jogos para mim, já mais feitos, em qualquer plataforma, inclusive esta. E como vêem agora vamos jogar com outro personagem e muda novamente o cenário, que é excepcional. Nunca vi este acontecido em nenhum jogo do Gun Boy adaptado para o Super Gun Boy. Tchau. Eu acho engraçado, eu acho as malduras muito semelhantes, muito parecidas, com os cenários reais dos jogos da Mega Drive e da Super Nintendo, acho mesmo muito parecido. Agora vamos jogar com o Zangief e, novamente, mudo a moldura para o cenário do Zangief. Opa! Estou muito empanados. Este é o modo survival, vamos ganhando energia a condição dos inimigos que lutamos. E agora vamos refrontar o próprio rio e temos o cenário do rio, claro. Eu achei simplesmente fabuloso, quando vi este jogo assim no SuperGumBoy, achei que realmente foi daí que tirei a ideia de fazer estes vídeos para vos mostrar estas molduras, porque achas realmente que é extraordinário o trabalho feito aqui neste jogo e não pode ser apreciado pela maioria de vós, que não tem o SuperGumBoy ou o GameBoy Advance para a GameCube, que não podem ver este trabalho feito pelos criadores, porque os GameBoys não mostravam estas molduras. Não entendo porque pelo menos o GameBoy Advance deveria permitir visionar este material que está contido, isto está dentro do cartucho, não está no outro lado, está tudo dentro do cartucho. Agora este é o cenário do Balrog, mas não é bem bem igual, esta parte aqui não está bem igual, mas está muito parecido. Ainda mais fácil. Ainda mais fácil. Ainda mais fácil. Dragon Punch. Agora vamos ver que eu uso o Balanka. Qualquer Pai, foi o Bal55 que eu uso seu? Este jogo geralmente só peca pela jogabilidade, que... não é bem igual ao original Street Fighter 2, mas de longe é mais próximo a ouvir uma 8 bits feito do Street Fighter 2. Está um trabalho muito bem realizado. Eu acho excepcional estas, além do desenho, realmente a verdadeira moldura, acho espetacular este trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na sua versão original, aqui não tem essa animação. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL No pormenor do galo. . Já para lá no pormenor. Eu acho excepcional. Isto é um trabalho muito bem feito. Da moldura. Como ela foi enquadrada no desenho. Acho espetacular. Muito bem feito. .